Sangue de Jesus Quero dizer Que aquele sangue tem poder pra perdoar E neste sangue sei que posso confiar É a arma do crente Sei também Que esta arma qualquer hora eu posso usar Quando o inimigo chegar eu vou clamar O sangue de Cristo O sangue de Cristo Fui comprado por sangue Banhado por sangue Neste sangue bendito Derramado por Cristo Posso confiar Fui comprado por sangue Banhado por sangue Neste sangue bendito Neste sangue bendito Derramado por Cristo Posso confiar Parabéns Pre enteredao por sangue bendito Que aquele sangue tem poder pra perdoar E neste sangue sem que posso confiar É a arma do crente Sei também Que esta arma a qualquer hora eu posso usar Quando o inimigo chegar eu vou clamar O sangue de Cristo O sangue de Cristo Fui comprado com o sangue Galhado no sangue Dele quero estar Neste sangue ventinho Deu amado no crente Nosso ovo frio Fui comprado com o sangue Galhado no sangue Dele quero estar Galhado no crente Neste sangue Dele quero estar Neste sangue Neste sangue Neste sangue Neste sangue Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Obrigado.